Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou mãe Michele da Cigana, rainha da amarração amorosa. E hoje eu vou falar de um contrato com Maria Padilha das Almas. Exatamente isso, um contrato. Muitas pessoas têm vontade de fazer pacto com Lúcifer, pacto com Belzebú, pacto com a Pombagira, e não têm coragem. Outras têm muitas dúvidas, têm medo, ficam vendo bobagem na internet. E aí a gente fala, vamos fazer um trato que também é algo que pode ser desmanchado. Bom, gente, eu notei agora que ficou uma dúvida na cabeça de vocês, né? Pacto é algo que é feito e que nunca mais você pode voltar atrás. Não existe desmanchar um pacto feito. Trato é algo que você faz e dura sete anos. Você renova se quer ou não. Mas como as pessoas têm medo, as pessoas frequentemente são enganadas, são ludibriadas também através da internet, Maria Padilha das Almas me deu um recado para essas pessoas que têm vontade de conhecer essa energia, de conhecer um pouquinho, né? Do que o Exu e a Pombagira podem fazer na sua vida. Sem trato e sem pacto. Apenas com um contrato. E é esse contrato que eu vou explicar para você na minha live do dia 5 de agosto. Exatamente 5 de agosto, às 22 horas, na minha live, nas minhas redes sociais, página Mãe Michele da Cigana, canal do YouTube Magia Cigana, ou no meu Instagram, Mãe Michele da Cigana, eu vou explicar sobre esse contrato que vai durar apenas um ano. Isso mesmo. Dia 18 de agosto é o aniversário da minha Pombagira, Maria Padilha das Almas, né? Maria Pandilha. E ela me deu um recado, que ela vai fazer esse contrato com vocês. E esse contrato vai durar apenas um ano. Você vai renovar, se você gostar ou não. E você não vai me dever nada e nem ela a você, nem você a mim. E assim vai se encerrar, tá? Apenas por um ano você vai poder ter a experiência de ter uma Pombagira, né? Que você já sabe que é uma Pombagira de trabalho. Porque esse trato, né? Esse contrato, desculpa, não é um trato. Esse contrato vai ser com a minha entidade. Com essa entidade que vocês veem presente na minha vida todos os dias. Que vocês veem que me dá prosperidade, que me dá saúde, Que me dá proteção contra todo esse povo invejoso que me ataca. Que me dá proteção contra todos esses feitiços que fazem pra mim, né? Eles fazem, fazem magia, mas eu continuo em pé, né? E sempre evoluindo. E eles continuam lá parados, preocupados em acender uma vela pra derrubar a mãe Michelle. É essa Pombagira que me cuida, que me protege, que abre meus caminhos, né? Que me deu a Evoque, que vocês adoram falar, né? Da minha Evoque 2021. É essa Pombagira mesmo, é essa Pombagira que me dá o luxo, Que me dá a proteção, que me dá a saúde, que me dá os caminhos abertos. É ela que se dispôs a trabalhar um ano na tua vida. Num contrato. Você vai receber uma folha por e-mail. Nessa folha vai ter a data. Você vai preencher alguns dados. Você vai fazer os seus pedidos. É exatamente um contrato. Que você vai pagar um valor simbólico. E você vai ter um ano de Maria Pandilha das Almas, de Mãe Michelle e da Cigana, trabalhando na sua vida por um ano. E o ano que vem você renova ou não. E eu tenho certeza que vocês vão perder o medo. Vocês vão, ó, bombar. E vocês vão querer mais e mais e mais. Olha, em alguns meses da padilha na vida de vocês, vocês estão me chamando pra fazer trato, pra fazer pacto. Vocês vão querer. Vocês não vão querer parar mais. Vocês vão bombar. Seja no que for. Nas redes sociais, as cartomantes que me acompanham, que querem ter muitos clientes. As pessoas que querem mudar a sua vida. Enfim, você vai poder pedir pra Maria Padilha o que você quiser. E isso não é o ritual dos 21 quatro pés. Isso é o contrato com a Maria Padilha, que vai ser feito no dia do aniversário dela. 17 pra 18 de agosto. No aniversário dela, ela vai receber o contrato dessas pessoas. E você saiba mais, saiba valores e saiba, tire todas essas dúvidas na live do dia 5 de agosto. Eu espero por você. Meu WhatsApp tá aqui, 519-9728-0478. Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Tchau. 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 Tchau.